Como conseguir uma renda passiva consistente tocando a sua guitarra, o seu teclado, cantando ou trabalhando com música? Hoje eu vou te explicar todos os detalhes sobre isso. Mas primeiramente você precisa saber o que é renda passiva. Sabe me dizer o que seria? Quando você trabalha uma única vez e esse trabalho te gera pequenas continhas de dinheiro ao longo de vários meses, vários anos, várias décadas. E hoje em dia nós temos uma vantagem ao nosso favor que nós temos muitas, muitas rendas passivas atreladas ao mercado musical. E rendas passivas que não são assim absurdas de você conseguir, você não precisa ser nenhum expert para conseguir. Você só precisa entender como é esse jogo e trabalhar para isso. As principais fontes de renda passiva atualmente para os músicos são YouTube. Sim, YouTube é uma ótima renda passiva. Por quê? Você grava o vídeo uma única vez, deixa lá no YouTube e ele vai trabalhando aquilo organicamente. Aí você vai falar, pô Gabriel, mas o YouTube quase não entrega os meus vídeos, eu tenho poucas visualizações, demora muito para conseguir um AdSense significativo? É aí que tá. Existem dois fatores fundamentais relacionados à renda passiva. Mas antes de eu te falar sobre eles, eu quero que você deixe o like, se inscreva no canal, porque toda semana nós temos vídeos novos relacionados à music business, como tocar violão, como tocar guitarra, vários macetes de produção musical e vários assuntos relacionados à música, certo? Então, os dois fatores principais são os seguintes. Um, você vai precisar de quantidade, ok? De massa. O que eu quero dizer com isso? Quantidade. Vou te dar um exemplo. YouTube é uma ótima renda passiva para os músicos. O que eu quero dizer? Que você grava o vídeo uma única vez e todo mês você ganha um pouquinho de AdSense. E o bom, que é em dólar, né? E você sabe que para o Brasil, ganhar em dólar é muito, muito, muito bom. Só para você ter uma ideia, hoje o dólar tá 5,50 na data que eu estou gravando. Então, você ganha muito mais. Mas o que eu quero dizer com volume, né? A quantidade de vídeo. Porque, assim, eu vou te dar um exemplo meu mesmo, ok? Há vários anos atrás, em 2013, quando eu comecei a gravar os vídeos para o YouTube, né? As vídeo-aulas e tudo mais, demorava 3 horas para produzir 5 minutos de material. Muito tempo, né? Hoje eu demoro 20 minutos para produzir esses mesmos 5 minutos, ok? Então, o que eu quero dizer com produzir? Escrever o roteiro, gravar, editar, fazer tudo, tá certo? Então, hoje eu tenho aí uma capacidade de produção muito maior. Isso é importante, né? Você tem que trabalhar coisas que não exijam tanto o seu tempo. Ou desenvolver até você não precisar de tanto tempo para produzir essa coisa. Por quê? Você necessita de material de quantidade. Eu vou te dar um exemplo. O YouTube, ele paga por mês... Por mês não, desculpa. Por visualização, né? Cada visualização de anúncio que você tem na sua conta, ele te paga aproximadamente 0,0012 centavos de dólar. Isso é muito, mas muito pouco, não é? Mas pensa só comigo. Vamos supor que você grave um único vídeo, ok? Um único vídeo e ganhe essa quantia por visualização, mas você consiga fazer uma média aí de mil visualizações todo mês para esse vídeo, né? Então, no mês 1 você fez mil visualizações, no mês 2 você conseguiu mais mil visualizações, no mês 3 e por aí vai. Que você consiga fazer essa média. Se você parar para pensar, quanto você ganharia em um ano? E quanto você ganharia em 5 anos? Em 20 anos. Quanto você ia faturar? Aproximadamente os 1.500, 1.600 reais, não é? Mas aí você vai falar, pô, Gabriel, mas 1.600 reais durante 20 anos não é muita coisa. Ok, não é, mas aí você tem que pensar o seguinte. Quanto tempo você trabalhou para produzir esse vídeo, né? Foram os 20 minutos que eu levo hoje? Se for uns 20 minutos, meia hora, uma hora que for, você já vai ter um custo e benefício muito grande. Mas aí que tá, a ideia não vai ficar em um vídeo só. A ideia é você gravar vários. Então vamos supor que você tenha, sei lá, 300 vídeos, né? Só para você ter uma ideia, hoje no meu canal eu tenho mais de 500, né? Vamos botar 300 vídeos. Quanto ficaria isso em 20 anos? Aproximadamente 475 mil reais. Muita coisa, não é mesmo? Então, você consegue comprar um apartamento com esse valor. Então você pode projetar essa ideia para outras redes também. Além do YouTube, você tem o Spotify que paga 3 vezes mais para cada play que dão na sua música, ou no seu podcast, ou no seu áudio, seja lá o que for. Partindo do princípio que você suba suas músicas para o Spotify, você pode subir as mesmas para um Amazon Music, para um Apple Music, o mesmo sistema. Eles pagam geralmente entre 3, 4 vezes a mais que o YouTube. Você pode faturar uma grana bem consistente só a partir dessas 3, 4 redes que eu falei. Porém, como eu falei antes, exige quantidade, quantidade de produção e tempo. Você não consegue montar o seu portfólio de rendas passivas do dia para a noite. No meu caso, eu, Gabriel, além da área do YouTube, eu ganho uma renda passiva muito legal com fundos de investimento. Sim, agora já temos no Brasil fundos de investimentos relacionados à música. Aqueles direitos autorais, né? Você consegue ganhar direitos autorais de diversas músicas, diversos estilos musicais, através desses fundos, ok? Pesquise, isso não é uma indicação de nenhum fundo, ok? Eu não posso falar os fundos que eu tenho, né? Até porque pode ser visto como uma indicação. Mas pesquise, isso gera uma renda muito interessante. Algo próximo de 1% ao mês. E acredite, 1% ao mês, livre de impostos, é bastante coisa. E outra renda passiva que eu tenho focado bastante, tem me dado muito resultado, são videoaulas. Sim, eu gravo videoaulas uma única vez, postos nos milhões de sites aí que você pode subir suas videoaulas. E eu vou ganhando de pouquinho em pouquinho todo mês com elas. Porém, aquilo, como eu falei, você tem que ter quantidade, volume, escala de produção, para que isso tudo dê certo. E a última dica aí para você explorar esse mercado é vender as suas músicas para trilha sonora. Seja trilha sonora para ser tocada em shopping, em loja, música de elevador ou até mesmo música para novelas. Eu já fiz aqui uma entrevista com um músico sensacional e ele falou muito sobre isso e como ganhar dinheiro nessa área. Eu vou deixar aqui uns cards. Mas você pode upar as suas músicas e vender até elas para sites especializados. E como isso vai te gerar uma AdSense toda vez que ela for tocada. E o interessante é que a maior parte dessas rendas passivas você vai ganhar em dólar. E como eu já falei nesse vídeo, isso é ótimo para nós brasileiros porque o dólar é muito mais valorizado que o real. E outra coisa interessante também é que essas rendas passivas não estão veiculadas apenas no Brasil. A maior parte delas, a maior parte dessa renda, ela vai vir do exterior, do mundo todo. Então é legal que você não depende só do Brasil. Não importa o que aconteça com o Brasil, você não depende financeiramente só dele. Isso é muito bom para te dar uma segurança financeira maior. Existem diversas outras rendas passivas que eu não vou falar nesse vídeo, senão vai ficar muito grande. Mas se você quiser aprender mais, eu tenho diversos cursos, cursos muito bacanas. E eu vou deixar a descrição deles aqui embaixo, tá certo? Tem cursos especiais relacionados a music business, como você dominar a arte da guitarra, do teclado, do contrabaixo e em diversos estilos musicais também. Eu vou deixar tudo na descrição, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo da Meio Musical com seus amigos, ok? Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima. Até mais!